Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não é inscrito, está chegando por aí agora, já vai se inscrevendo, dá seu like e ativa o sininho, tá bom? O assunto de hoje vai ser óleo de coco. Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho a diferença entre o óleo de coco e o óleo vegetal. Aqueles óleos de cozinha que infelizmente ainda muita gente usa. Bom, esses óleos vegetais, eles passam por um processo de hidrogenação. Eles passam por um processo de altas temperaturas e alta pressão, onde é injetado o hidrogênio e ele se transforma em gordura trans. Por isso que eles ficam nas gôndolas dos mercados e não endurecem e ainda duram meses sem se estragar. Até 1930, era desconhecido casos de infarto, AVC, ou se tinha, tinha muito pouco. Lá por volta de 1930, foi constatado 3 mil casos de infarto. Antes disso, nem se ouvia falar. Depois que foram introduzidos os óleos vegetais na culinária, lá por volta de 1960, de 3 mil casos, passou para 300 mil casos. E essa estatística não cansa de subir. A indústria alimentícia começou a fabricar esses óleos vegetais para desolvar a produção de soja, girassol, algodão, né? Que eles tinham em excesso e também para obter mais lucros. E aí foi introduzido no mercado esses óleos que até hoje está dando esse tipo de problemas cardíacos, coronarianos e tudo mais. Agora vamos ver o óleo de coco. O óleo de coco é um triglicerídeo de cadeia média. É uma gordura saturada, mas de cadeia média. E tem os ácidos graxos dele, que são vários. Mas eu vou falar os principais. Que é o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico. Esse ácido láurico, ele tem no leite materno. Só que ele tem 19%. Já no óleo de coco, ele chega a ter 47%. O ácido láurico, ele, quando passa no estômago, através do suco gástrico, ele se transforma em monolaurina. A monolaurina é como um antibiótico natural. Mata fungos, bactérias, vírus, inclusive parasitas. Além disso, o óleo de coco contém vitamina A, D, K e Ae. E ele não precisa da bile nem do suco pancreático para ser metabolizado. Isso é muito bom para quem não tem mais a vesícula e tem problemas gastrointestinais. Então, ele passa direto para o fígado e não precisa desses ácidos para sofrer a digestão. Outra coisa que ele é excelente é para queda de cabelo. E como ele inibe a 5-alfa-redutase, ele impede a queda de cabelo. E outra coisa, ele hidrata muito também o cabelo e pele. Então, uma dica para vocês é, à noite, vocês podem passar a vontade no couro cabeludo, no cabelo e na pele. Passa bastante mesmo, coloca uma toalha no travesseiro, dorme. E no outro dia, você pode lavar e você vai ver a diferença, como que vai ficar a sua pele e seu cabelo. Porque ele é um ótimo hidratante e protetor solar. Você pode, inclusive, tomar, antes de tomar sol, toma uma colher de óleo de coco e também pode passar na pele. Tem outra coisa muito interessante. Ele ajuda a tratar Alzheimer. Tem uma médica americana chamada Mary Newport, que o marido dela começou a desenvolver esse mal. Então, ele já estava num estado avançado. Tem uma pontuação para Alzheimer de 1 a 30. Ele estava com grau 14. Então, ele foi convidado para fazer parte de um grupo de estudo. Só que, quando viram que ele já estava nesse grau avançado, ele foi recusado nesse grupo de estudos. E eles estavam testando uma nova medicação. Essa médica americana, a mulher dele, descobriu do que era feita essa medicação. E, por incrível que pareça, os componentes disso eram os componentes que existem no óleo de coco. Esses ácidos que eu falei. Então, ela falou, bom, se é a mesma coisa, eu vou tentar dar o óleo de coco para ele. E começou a dar. Ele, incrivelmente, foi melhorando a cada dia. Inclusive, já chegou a dirigir e está levando uma vida praticamente normal. Por quê? O Alzheimer é considerado um diabetes de tipo 3. Por quê? Porque o cérebro pode usar duas formas de energia. Ou a glicose ou a gordura. Só que a glicose, como causa resistência insulínica no corpo, da mesma forma, ela causa no cérebro. Vai chegar um ponto que as células não conseguem mais receber glicose. Além do que a gente sabe dos malefícios que tem no açúcar e nos carboidratos. Então, o que acontece? Você consumindo uma gordura boa, como o do óleo de coco, as células cerebrais são redirecionadas para a gordura. E aí que causa esses benefícios todos, né? Inclusive, Parkinson, demência. Essas doenças neurodegenerativas. Outra coisa que ele é muito bom é para cozinhar. Por quê? O que acontece? Esses óleos vegetais, eles se oxidam em altas temperaturas. Inclusive, o azeite. O azeite é excelente, mas consumido a frio. Ele não pode ser usado para cozimento. O ponto de fumaça do óleo de coco, ele é alto. Então, ele não se degrada e não se oxida. Então, você pode fazer frituras, cozinhar, que não vai ter problema nenhum. Ele pode também ser consumido puro ou no café. Você já ouviu falar em café Bullet Prof Coffee? Eu tomo. Qualquer dia eu vou explicar direitinho para vocês como que faz. Vou até gravar um vídeo sobre isso. Me cobrem aí nos comentários. E você pode misturar uma colher ou duas. Eu já ponho três logo no meu café de manhã. Ele dá uma saciedade, dá uma energia e fica super gostoso. Então, ou você toma puro. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro colocar no café ou até mesmo no chá. Ou até em cápsulas. Só que se você comprar em cápsulas, você vai ter que tomar 25 cápsulas por dia. Eu acho meio complicado isso. Então, é melhor você comprar em natura, no frasco, num vidro. E tomar, de preferência, extra virgem e orgânico. E o melhor de tudo, ele é termogênico. Para quem está precisando emagrecer, é um ótimo aliado. É lógico que você não vai se encher de porcarias e depois tomar óleo de coco e achar que vai emagrecer. Ele só é um coadjuvante. Ele vai te ajudar no processo de emagrecimento, no processo de boa saúde. Porque o lema desse canal, eu sempre falo que é menos remédio, mais saúde. Por isso que eu sempre estou trazendo coisas novas de alimentação, suplementação. Para vocês irem abandonando os remédios. E hoje a dica está dada. Muito obrigada de ter assistido até o final. Fiquem bem e até o próximo vídeo.